Fala galera do Júnior Manela, eu sou o Juninho e galera antes de começar mais uma tag aqui polêmica do jeito que vocês gostam Deixa muito like no começo do vídeo já, tá bom? Por quê? Porque ajuda a divulgar o canal, quanto mais like mais seu vídeo é recomendado Então galera, por favor, você que gosta de todo mundo que aparece aqui nos vídeos, dá o seu joinha, não custa nada, só clica aí no joinha E você que é novo, seja muito bem-vindo, tem vídeo todo dia aqui, às 19h, clica aí no botão inscrever-se pra ajudar a gente a bater 3 milhões aqui no canal, tá bom? E o último recadinho que eu quero dar é esse aqui, ó, me segue aqui no Instagram, Juninho Manela com dois L's, pra me ajudar a bater 2 milhões E o primeiro link da descrição é o meu canal novo, então vai lá se inscrever, me ajuda a bater 100 mil inscritos lá Morou? Quer falar alguma coisa? Eu quero, me segue lá no Instagram, é rafaela souza com dois F's E se inscreve no meu canal também, porque tá faltando muito pouco pra eu bater 1 milhão E o link também está na descrição O meu Instagram, rapaziada, é caôsouza underline E eu tenho um fio de esperança que o link do meu canal vai tá aí na descrição também Por favor, Felipe, eu chamo Procura aí, sempre por gostando aí os links, você acha todos os canais, se inscreve em todos, porque vai ter muito conteúdo da hora pra vocês Tá? Vamos começar, hoje a Manuela não veio, porque diz ela que tá de ferrada na escola, né? Eu ia falar uma outra palavra, mas a verdade é essa Ela tá ferrada na escola, Julinho, como que ela tá ferrada na escola se a gente tá de quarentena? Aí que tá, ela é uma péssima aluna Você sabe disso? Ah, sim, é Júnior O que que aconteceu? Ela tá... O que que ela tem que fazer, mãe? Ela tem que entregar 14... Ah, eu tinha muito também, eu tinha uma dezessete Você tinha? Só que eu fiz tudo rapidão Pra quando? Da classe 1, hoje, pra ter nota Eu fiz de ontem Pra hoje? É, o máximo até 1 É rápido? Depende Então, galera, eles tão tendo aula online Nossa E até assim tá difícil pra Manuela Não, mas deixa eu falar, teve um professor, que eu acho que eu faltei no dia Que não me colocou na sala, ele não chegava atividade pra mim E eu procurava, procurava e não achava Aí eu fiquei sem mandar umas 5 da atividade dele E agora? Agora, sei lá, mandei por outra sala Mandei pela... Então, galera, vamos acompanhar se vocês querem também esse conteúdo Mano, eu pensei em coisa legal aqui pra esse canal, ó Me ajuda Sei que os comentários são bloqueados aí Mas aí no Instagram, comenta na última foto e tudo mais Eu pensei em fazer Vendo como é que eles tão indo na escola, né? Corre risco de reprovar ou não que vocês gostam Tá bom, Manuela, Cauã E invadindo uma vez a escola, sabia? Eu queria muito fazer assim Nossa, invadir a mim Passar um dia, tipo Passar o dia inteiro lá na escola, entendeu? Junto com eles, tipo aluninho Mas aí envolve outras coisas e tal Então é difícil gravar Mas eu queria muito Ia ser um sonho realizado pra mim Voltar pra escola Ia ser muito legal Sério, eu vou junto Bom, então é isso Comenta lá se vocês querem Vamos começar logo que a gente enrolou bastante É... A tag que a gente vai fazer hoje é o seguinte Tá viralizando aí na internet Uma tag que se chama T... Bom, então, vamos lá A tag é o seguinte Tá viralizado no YouTube aí Cês sabem Qual que é a tag com comida Então eu inventei uma Eu acho Eu acho que eu inventei Eu acho que vocês vão gostar Quer mais vídeo desse? Deixa like É o seguinte Cauã, você vai ser o primeiro Senta aí no meio só o Cauã Bom, galera É o seguinte Essa tag é assim O Cauã tá vendado E eu tenho aqui Minha mão direita Tampa ali que eu vou mostrar Com um alimento Dá pra ver aí? Dá, né? E a minha mão esquerda Com outro alimento Agora, Cauã Minha mão esquerda tá na sua frente Minha mão direita também Não confio em você Não, mas tá Tá logo, não é nada Não é nada Qual você escolhe para comer? Direita ou esquerda? Direita Então abre o olho Tira a venda que eu vou virar as duas 3, 2, 1 e... Rúcula e tomatinho cereja Tomatinho cereja era bom, né? Não, mas rúcula não é bom Você gosta? Sim Então vai ser fácil Por causa Eu também gosto Mas vai amargo assim É amargo O caminho é a parte mais amarga Então, Cauã se deu bem no primeiro aí Tá? Agora você faz para a Rafaela Vai lá pegar Não, não vale zoar Não vale Mão esquerda e mão direita Não vale zoar Com certeza que você pegou uma coisa nada a ver Não, pode pegar coisa nada a ver em uma Mas o outro sempre tem que tá bom, entendeu? Tem que ser um bom e um ruim Vai, calma Põe as mãos ali Rafaela, você quer mão direita ou esquerda? Esquerda Abre o olho Ai, ai, calma Vai Fala que eu tenho muita sorte nessa Uma que ela seja de peixinho e outra não tomou Nossa Mas a salsicha não é ruim, né? De peixinho A salsicha Não, tava dentro do negócio de peixe Mas não é O peixe não entra lá dentro A salsicha é normal Que a gente corta Coloca lá Como que ela tá no peixe? Quando ela entra no lago, né? Não peguei do lago e coloquei lá É, mas tá estragada Me avisa agora Vai lá, pega pra mim Ai, ai, ai Vai lá É, óbvio que o geninho vai se errar Por enquanto o Cauã não se... O Cauã era pra ter se ferrado Porque eu peguei a rúcula de ruim E o tomatinho de bom Mas a rúcula eu concordo que é bom também Mas eu achei que o Cauã não gostava A Rafaela tinha um muito ruim Salsicha de peixe E o tomatinho de cereja E ela não se errou Agora eu vou me ferrar Pode Pode Vai, mostra aí Tá, agora você escolhe Mão direita ou mão esquerda? É Nossa, mano, juro que a dúvida tá gigante Eu sei qual que eu escolheria Eu sou um cara muito tático Que não tem coisas táticas gigantes Esquerda Esquerda Quiavo é bom Você gosta de pimenta Quiavo cru não é bom, mano Você gosta de pimenta Eu não gosto de... Quero comer pimenta pura Vai lá Você gosta Não valeu Não valeu Não valeu Eu não falei antes Você pegou tomate? Ela é engraçador Não, os dois são... Os dois são ruins Tomatinho de cereja é uma delícia Vai lá Não tem outra coisa Eu peguei dois bons Ela pegou Quiavo cru e pimenta Eu falei antes Como é que ela faz isso? Vamos lá, então, galera Eu falei que ia cancelar aquela rodada Ela pegou dois horríveis Tem que ser um bom Eu sabia que você ia pegar isso Ai, meu Deus Vai Direita ou esquerda Você mostrou? Mostrei Esse é bom Direita, mudei mesmo Eu peguei um bom Sabe que você errou? O que que é isso? Ele morreu Mexirica Mexirica eu odeio É dois correntinhos Mentira Ele sempre come Ah, não, amor Quanto que tem aí? Bem fofinho Que pimenta é essa? Ah, que minha mãe deu pra você Ah, é a pior do mundo Por isso que tá aí Nem usei De tão ruim que é Não, eu peguei a mais A que mais, tipo Tá mais comida Porque daí parece ser a melhor Parece a Babi tomando água Trás d'água Isso que dá, gente Não comam pimenta, viu Faz mal O Língua tá aqui pegando fogo Eu gosto Eu gosto de pimenta Mas essa Por isso que eu peguei pimenta Porque eu falei Ah, é de prazer Comida, véi Mano do céu Eu não sabia que você fez Sério mesmo Eu gosto de pimenta Mas essa aí é o É que é puro Peido do Pimenta mexicana Forte Mexicana Bom, vamos lá Então, é vez do Cauã Ó, gravei Última rodada, hein Vai, vez do Cauã Bora Cadê, cadê Vinda Cadê a Vinda Ué, gostava com você Tá aí Você arrancou, Giovana Mano Olha ela atrás, ó De quem que é o celular? Ó, Cauã Sua irmã O que que ela quer? Alô Mano, o pé é sua, velho Não fui eu que não fiz o negócio Mano, eu não ligo, velho Mano, eu sei que ficou de graça Eu sei que fica de graça E a culpa é minha Cala a boca, velho Foi você, tudo Você não foi uma bosta pra mim, velho Meu Deus, nada a ver, velho Não, o meu tá tudo certo Porque a culpa é minha do seu Ah, eu que fiquei te ligando Cala a boca Você fica em calo com seus amigos o dia inteiro, velho Não é comigo A culpa não é minha, não Sai Mano, fica quieta, velho Meu Deus Pô, sai rapidão Meu Deus do céu, velho Claro que não Sua mãe tá aqui do meu lado Seu irmão, todo mundo gravando aqui, velho Vai pra lá, mostra É, Manoel É, mas por que você não? Você tá gravando? Tá Vou gravar Deixa eu lavar aí Pera aí, fica aí gravando Espera aí, não corta não Pra ver se por dentro Vamos logo, calma Mano, para de gravar Deixa eu falar com ela Deixa eu falar com ela Aqui, velho Nunca Para de falar comigo Vai, bloqueia de uma vez Deixa que eu falo Nossa, mano O que aconteceu, velho? Ela não faz as coisas Fica procrastinando Fica com preguiça E a culpa é minha depois Galera É isso aí A tag foi legal Tá bom? Enquanto durou Deixa aqui nos comentários Ah, eu queria poder falar isso Comenta em algum lugar Que a gente vai ver Se vocês querem mais Vídeo assim Mas aí a gente chama participantes E o Juninho só fica administrando Que o Juninho não é bom desse De comer as coisas lá Me ferrei Tá bom? Tamo junto Beijão e Tchau